Com um gol nos acréscimos, o Uruguai venceu o Egito e incendiou sua torcida nesta sexta-feira em Ekaterimburgo. Alguns resumiram a partida em uma palavra. Sofrimento, como somos nós, uruguaios, sofrer até o último minuto. Foi espetacular. O gol de cabeça de José Maria Jiménez, aos 44 do segundo tempo, fez muitos acreditarem no terceiro título mundial, que se somaria às duas estrelas de campeão olímpico na camisa. Aqui estão as quatro. Uma, duas, três, quatro. A quinta está chegando. Vamos, uruguai! Já para os egípcios, a derrota tem uma explicação. O ídolo está machucado no ombro e ficou no banco de reservas na estreia. A expectativa é a mesma. Passo a passo, jogo a jogo, até a final. Os uruguaios têm agora três pontos, assim como a Rússia, que na quinta-feira goleou a Arábia Saudita por 5 a 0 na abertura do Grupo A. Eu sou celeste, em sucessimento, não vou parar.